Vamos simbora galera, dando continuidade a gente parou na questão 43, vamos simbora, não vamos perder tempo não, faixa 43 é assim A soma dos ângulos internos de um heptágono regular é igual a 720, isso aqui era uma questão simples, porém você teria que lembrar da fórmula para conseguir fazer ela Então lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo é de um heptágono, a soma dos ângulos internos de um poliedro convexo vai ser como? Vai ser N menos 2, ou seja, o número de lados menos 2 vezes 180, é uma fórmula que a gente aprendeu acho que no sétimo ano O negócio era você ter revisado essa fórmulazinha, porque aqui era a aplicação direta, soma dos ângulos internos vai ser igual, quanto é N? Como é um heptágono, então vai ter quantos lados? 7 lados, né? Vai ser 7 menos 2, isso aqui multiplicado por 180 graus 7 menos 2 é 5, 5 vezes 180, a gente chega em 900 graus, é igual a 720, questãozinha errada, tá? Bem tranquila essa, bem tranquilinha, é só aplicação de fórmula mesmo Beleza, vamos embora para a próxima Sendo ABC um triângulo em que a medida do ângulo A é 45 graus, e a medida do ângulo B é 60 graus, e AB mede 1 metro Vou dizer metro, né? Porque ele não falou, mede 1, tudo bem Então a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por 3 menos raiz de 3 sobre 2 Então você tem um triângulo, né? Vou tentar desenhar ele aqui, tem um triângulo ABC Certo? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C, e aqui é o ponto B, beleza? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, que as informações que o meu anunciado dá Ele dá, que é essa distância aqui, essa distância aqui é de 1 metro, né? É de 1, enfim, AB é 1, certo? Ele quer saber a altura relativa ao vértice C, essa altura aqui, ó Essa altura aqui, né? Eu vou chamar de H Beleza, então vem, o meu desenho não ficou, ficou um pouco simétrico, né? Mas pode ser que essas distâncias aqui sejam diferentes Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que daqui pra cá mede um certo valor X E daqui pra cá mede a diferença de X, né? É 1 menos X Que pode ser que seja, não precisa ser proporcional, precisa ser meio e meio Pode ser, sei lá, 3 quartos e 1 quarto, e aí formar 1, certo? Beleza O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a altura H O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer isso em relação ao que eu sei de trigonometria Você lembra daquela brincadeira que a gente fazia? Tá chegando o Natal, e é bom que a gente não esqueça, né? O que é seno, cosseno e tangente? 30, 45 e 60 São os ângulos notáveis, ó, e eu tenho eles aqui E a gente faz aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 Não esqueça a raiz no 3 e no 2 A música é mais rápida do que eu Peraí, viu? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1, meio Aí, a tangente é diferente, vejam só Vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, beleza? Então a gente precisaria usar esse tipo de conhecimento E aquele conhecimentozinho que a gente sabe também da trigonometria Que o seno, o cosseno e a tangente Eu posso encontrar ele em relação aos catetos E a própria hipotenusa, né? Aí eu sempre decoro isso com a Coca-Cola Coca, Coca Certo? E aqui embaixo a hipotenusa Hipotenusa Então o que é que eu vou ter que encontrar? Eu vou ter que encontrar essa altura H Essa altura H nesse meu triângulo Também que forma dois triângulos, né? Esse meu triângulo nessa altura H Seria meu cateto oposto em relação ao ângulo de 45 graus Então eu vou ver alguma coisa que tem em relação ao cateto oposto Eu tenho tangente e eu tenho o seno O seno usa a hipotenusa Essa distância da hipotenusa eu não sei Então eu não vou usar o seno Eu vou usar a tangente A tangente eu vou usar Pra essa minha primeira relação que eu vou montar agora Vai ficar assim, ó Tangente de 45 graus É igual ao quê? Cateto oposto, que é o meu H Sobre o cateto adjacente Que é 1 menos X 1 menos X Aqui eu não ganhei muita coisa não, né? Mas tudo bem, vamos ver Quanto é a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus é igual a 1, ó Pelo menos isso Então vai ficar H igual a 1 menos X Vou escrever isso aqui em função de X Vamos passar isso aqui multiplicando Fica 1 menos X igual a H Então vai ficar X igual Passei pra lá o X E trago pra cá o H Fica 1 menos H, né? 1 menos H Certo? Beleza Encontrei o valor de X Que é esse valor aqui, né? Agora eu encontrei o valor de X em função de H Tudo bem Aí eu vou fazer a mesma coisa pra o ângulo de 60 graus Quando eu faço a mesma coisa pra o ângulo de 60 graus Eu vou escrever aqui, tá gente? Que eu tô com pouco espaço Você já sabe a musiquinha? Então vai ficar assim, ó Tangente agora de 60 Tangente de 60 graus É igual a quem? Cateta oposto, que é o H Sobre o cateta adjacente, que é o X Quem é o X agora? X é 1 menos H É por isso que eu fiz isso Porque eu ganhei agora tudo em função de H Quem é a tangente de 60? Qual a tangente é diferente? Vejam só vocês, né? Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3 Então a tangente de 60 é raiz de 3 Que é igual a H De 1 menos H Aqui eu vou só brincar aqui com as contas Vou passar isso aqui multiplicando Vai ficar 1 menos H Multiplicado pela raiz de 3 Que isso aqui é igual ao H Tá? Então eu vou multiplicar todo mundo aqui Vai ficar assim, ó Raiz de 3 menos raiz de 3 Tá? Menos H raiz de 3, né? Pra ficar mais bonito Menos H raiz de 3 É igual a H Tá? Então esse menos H raiz de 3 Eu vou passar pro outro lado Vai ficar assim, ó Raiz de 3 igual a H Mais H raiz de 3 Certo? Só tô brincando com as contas, ó Eu tenho H em todo mundo aqui Então eu vou colocar H em evidência Vai ficar raiz de 3 Que é igual a H De 1 mais raiz de 3 Agora eu vou passar esse 1 mais raiz de 3 Pra outro lado dividindo Então eu vou ficar assim, ó Vou apagar aqui Eu fico com Raiz de 3 Raiz de 3 Que tá igual Vou botar o H já direto, tá? H igual a raiz de 3 Como esse 1 mais raiz de 3 Vai passar dividindo Ele vai pra baixo, ó 1 mais raiz de 3 Ele pergunta se a altura Se essa altura H é igual a 3 menos raiz de 3 Sobre 2 Percebe que o que eu cheguei é diferente Porém, eu tenho uma raiz no denominador Então como eu tenho uma raiz no denominador Eu não posso ainda afirmar muita coisa O que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar eliminar essa raiz do denominador Então eu vou multiplicar em cima e embaixo Por 1 mais raiz de 3 No caso é 1 menos raiz de 3 1 menos raiz de 3 E 1 menos raiz de 3 Ou seja, eu vou tentar racionalizar essa conta Pra conseguir eliminar essa Esse raiz de 3 aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então eu vou ficar 1 menos raiz de 3 Vezes 1 menos raiz de 3 Então eu vou ficar com o H agora Raiz de 3 vezes 1 É a própria raiz de 3, né? Menos Raiz de 3 vezes raiz de 3 Dá raiz de 9 Mas raiz de 9 é 3 Lembra? Ó Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 Raiz de 9 é 3 Tranquilo Agora 1 vezes 1 Aqui eu tenho um Um produto notável, né? A soma pela diferença É o quadrado do primeiro Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Ou seja, o quadrado do primeiro é 1 1 Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo O primeiro é 1 2 vezes o primeiro, que é 1 Vezes o segundo, que é raiz de 3 Menos o quadrado do segundo Que é raiz de 3 O quadrado do segundo vai ser raiz de 9 Raiz de 9 é 3 Né? Fica assim? Deixa eu só confirmar É, mas aqui eu errei só nessa quadrada de diferença, tá? Não vai ter o 2 Porque deixa eu fazer isso aqui, ó Pra ficar mais fácil pra você ver Porque como é a soma pela diferença É só o primeiro vezes o quadrado do segundo Ó 1 vezes 1 dá 1 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3 Raiz de 3 vezes 1 dá mais raiz de 3 E raiz de 3 vezes raiz de 3 Mais com menos dá menos raiz de 9 Ó, isso aqui vai embora Então fica 1 menos a raiz de 9 Que vai ficar 1 menos 3 Concorda? Porque raiz de 9 é 3 Então 1 menos 3 dá 2, ó Então eu cheguei Raiz de 3 menos 3 sobre 2 Aqui é 3 menos raiz de 3 sobre 2 Só precisa aguentar isso aqui, né? Vou passar esse 3 Esse... Raiz de 3 tá negativo 1 mês chegou em raiz de 3 positivo Não foi? Foi Ficou menos 3 Menos 3 Mais raiz de 3 Sobre 2 Opa! Esse 2 é negativo Menos 2 Aqui é 1 menos 3 Menos 2 Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o sinal de todo mundo aqui agora Mudando o sinal de todo mundo Eu vou ficar com H Igual a 3 Menos Raiz de 3 Sobre 2 É isso? É isso mesmo, ó 3 menos raiz de 3 sobre 2 Eu multipliquei todo mundo com menos 1 E eu cheguei na mesma conta Que ele me deu Ou seja, a gente precisou fazer um monte de matemática Um monte de brincadeirazinha Pra chegar nesse aqui, ó Em 3 menos raiz de 3 Sobre 2 Beleza, gente? Questãozinha correta Massa demais Vamos embora Próxima questão Próxima questão A área superficial de uma pirâmide de base quadrangular Regular Em que todas as arestas são iguais a 2 É igual dada por essa formazinha 4 mais 4 raiz de 3 Então vamos lá Questãozinha de geometria também Geometria Tá dominando essa prova, né? Teve geometria analítica Agora tem mais duas questões de geometria Então você tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base quadrangular Eu vou tentar desenhar Mas vocês me perdoem porque meu desenho não é dos melhores Mas você tem mais ou menos isso aqui, tá? É uma pirâmide de base quadrangular Quadrado Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Alguma coisa assim, tá, gente? É uma espécie de pirâmide aqui, tá? Com o fim Com o fim, que é uma pirâmide Então você tem uma pirâmide de base quadrangular Onde as arestas medem 2 A arestas medem 2 E ele quer saber se a área superficial Ou seja, a área superficial É dada por 4 mais 4 raiz de 3 Então o que é que você tem? Ó, a área superficial de uma pirâmide É dada pelo por quem? A área superficial A área superficial É dada pela área da base Mais as áreas laterais, né? Então vê, quem é a área da base? A área da base é o próprio quadrado, né? Então a área da base é mais simplesinho da gente encontrar A área da base é a área de um quadrado Como é que calcula a área de um quadrado? Ele é ao quadrado, né? O valor do lado é ao quadrado Como os lados medem 2 Então a área da base vai ser 2 ao quadrado Que é 4 Massa Achei a área da base Falta quem? A área lateral Ó, uma formazinha simples de você ver a área lateral É que a área lateral são triângulos Concorda? São triângulos que eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos Então a área lateral é 4 vezes a área de um triângulo E a área de um triângulo é simples de se calcular É base vezes a altura dividido por 2 Certo? Então essa área lateral Eu vou só simplificar aqui 4 dividido por 2 é 2 vezes a base vezes a altura Massa A base eu sei quem é É 2 Então a área lateral é 2 vezes 2 Vezes a altura Ah, falta a altura A altura agora eu tenho que encontrar essa altura Que é essa altura que eu estou tentando encontrar? É essa altura aqui, ó Essa distância aqui Claro que vai ficar um pouco estranho pra você Mas essa distância aqui, né? Pra formar um triângulo qualquer Essa distânciazinha Aí o que eu vou fazer? Vou fazer algumas relações trigonométricas Pra encontrar primeiro essa distância aqui, ó A distância até o centro Certo? Aí eu sabendo a distância até o centro E eu sei quanto é isso aqui, ó Aí eu consigo formar esse triângulo Que eu montei de preto com vermelho Certo? Aí o que eu vou fazer pra descobrir Essa distância que eu quero agora? Essa aqui é a que eu quero agora Tá vendo que essa que eu quero agora? Essa preta Ela forma também esse triângulo Deixa eu só botar assim, ó Esse triângulo aqui É o que eu quero encontrar depois, tá? Esse é o meu objetivo Encontrar essa alturazinha h Porém Eu vou chamar de x Essa alturazinha x Porém eu preciso dessa altura h Que eu não tenho Essa de preto Essa altura h aqui, ó Essa de preto eu vou chamar de h Certo? Aí pra me encontrar essa altura h Eu vou fazer por essa relação também aqui, ó Ó Presta atenção que formou outro triângulo aqui Tá vendo o triângulo que formou aqui dentro, né? Claro A visibilidade é um pouco mais ruim Mas você tem Um triângulo que tem essa diagonal Que é a aresta Essa diagonal aqui Que vai até o centro E essa altura Mais ou menos essa aqui, ó É isso? Você tem essa altura h Essa diagonal Que é a diagonal da aresta E essa distância aqui Essa distância aqui É a diagonal De um ponto até o ponto outro Esse valor Esse valor ele me dá Cadê? Deixa eu ver Ah, não Esse valor a gente tem que saber Pela diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado A diagonal de um quadrado É a raiz de 2 Sobre 2 Essa é a diagonal inteira De um ponto até o outro Ou desse ponto até esse ponto Como eu só quero a metade Eu vou dividir isso aqui por 2 Ou seja, isso aqui é a própria raiz de 2 Certo? Então essa distância aqui É a raiz de 2 Então eu consigo calcular Essa altura h Calculando essa altura h Aqui do lado Vai ficar 2 ao quadrado Que é igual a h ao quadrado Mais raiz de 2 Ao quadrado Então vê Vamos passar esse raiz de 2 ao quadrado Para cá Vai ficar h ao quadrado Igual a 2 ao quadrado Menos Raiz de 2 Ao quadrado Então vai ficar h ao quadrado 2 ao quadrado é 4 Raiz de 2 ao quadrado é Raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Então h vai ficar Raiz de 2 2 menos 2 2 Então essa alturazinha aqui em preto h É raiz de 2 Mas não é essa altura que eu quero É essa altura aqui, ó Que é a altura de um triângulo Que é o x Então eu formo outro triângulo aqui do lado Que vai ficar assim, ó Com essa altura h que eu encontrei O meu x que eu quero E essa distância aqui, ó O x que eu quero Que é a altura de um triângulo qualquer A altura do ponto central Até o ponto mais alto Que eu chamei de h E essa distância aqui, ó Essa distância aqui Como é a distância até a metade E a aresta vale 2 Essa distância vale 1 Certo? O h eu encontrei É raiz de 2 Então eu preciso encontrar Essa altura agora Ou seja, eu formei esse triângulo aqui, ó Beleza? Show de bola Como é que eu faço? De novo Pitágoras pra cima Fazendo Pitágoras aqui, ó Vai ficar como? Agora eu tenho a minha hipotenusa É o x Então vai ficar x ao quadrado Igual a raiz de 2 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Então x ao quadrado É igual a raiz de 2 ao quadrado Vai dar o próprio 2 Mais 1 ao quadrado que dá 1 Então x é raiz de 3 E esse x É o que eu queria encontrar logo no começo Que era aqui, ó Que era a minha altura Que é essa distância daqui, ó Do ponto central Até o ponto mais alto Que tá em vermelho Certo? Então vai ficar A minha área lateral vai ser como? A área lateral Vai ser 2 Que multiplica 2 Vezes a altura Que eu encontrei Que é raiz de 3 Então 2 vezes 2 é 4 A minha área lateral Vai ser 4 raiz de 3 Aí ele pergunta A área superficial é dada por 4 mais 4 raiz de 3? Olha como foi a minha área da base 4 Quanto foi a minha área lateral? 4 raiz de 3 Então a minha área superficial vai ser como? A área superficial vai ser a área da base Que é 4 Mais a área lateral que é 4 raiz de 3 Questãozinha Correta Tranquilo, gente? Show de bola Olha lá Questãozinha Certinha Tá aqui o certo, né? Show Vamos embora Por favor Dado os números complexos Z igual a X mais Y E Z zero Igual a 2 Menos I Em que I É a unidade imaginária É correto afirmar Que a distância Entre Z menos Z zero É igual a 2 Representa no plano complexo Uma circunferência de raio 2 Com centro no ponto Z zero Primeira coisa Aqui é uma questãozinha De números complexos A primeira coisa Que vocês precisam saber De números complexos É quando ele está nessa formação aqui X mais I Y Isso aqui é a mesma coisa De eu escrever assim A mais BI Onde A é a minha parte real E B é a minha parte imaginária Certo? Então minha parte real aqui seria O X, né? E a minha parte imaginária aqui seria O Y Certo? Então minha parte real seria o X E a minha parte imaginária seria o Y Segunda coisa que você precisa saber Ele quer saber se Essas distâncias representam Uma circunferência de raio R Uma coisa que você precisa saber É como é que calcula O raio, né? Ou a equação de circunferência qualquer A equação de circunferência qualquer É dada por X menos A Ou seja, a distância De um ponto qualquer Até um outro ponto qualquer A Que eu vou chamar aqui Ao quadrado Certo? Mais Y menos B ao quadrado Isso aqui tem que ser o próprio raio Ao quadrado Essa aqui é a equação da circunferência, tá gente? Essa é a equação da circunferência Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar montar isso aqui No meu plano complexo No meu plano complexo Eu teria esse tipo de imagem aqui Aqui seria no plano real Aqui seria no plano imaginário Esse aqui é meu ponto Z Esse é meu ponto Z Que é formado pelos pontos Da parte real O ponto A E da parte imaginária O ponto B Tá vendo aqui? Parte real e parte imaginária Então esse meu ponto Z Esse meu ponto Z O módulo dele é dado por quem? Você sabe, né? É Pitágoras Raiz de A ao quadrado Mais B ao quadrado Certo? Mas eu também sei Que Z menos Z zero Ó A distância entre Z Menos Z zero É dado por Cadê o valor dele? Z menos Z zero Também isso aqui é 2 Então Z menos Z zero é 2 E ele dá quem é o valor do Z zero, né? O valor do Z zero é 2 menos I Então aqui eu vou substituir Z zero por 2 menos I Eu vou substituir o Z Por A ao quadrado Mais B ao quadrado Ou seja, as distâncias dos pontos X Até o ponto A E do ponto Y até o ponto B Vai ficar assim, ó O módulo de X mais YI Ou seja, a parte real mais a parte imaginária Certo? Menos o ponto Z zero Que é 2 Menos I Beleza? Isso aqui é igual a 2 O módulo disso aqui é igual a 2 Aqui eu só vou agrupar a parte real com a parte imaginária Quando eu agrupar a parte real com a parte imaginária Vai ficar assim, ó X é real E menos 2 é real Então vai ficar X X menos 2 I e Y são imaginários E o menos I também é imaginário Então vai ficar assim, ó Vou colocar o I em evidência Vai ficar mais I Que multiplica por Y E multiplica por menos 1 Certo? Isso aqui tem que ser igual a 2 Tá vendo que a gente já está começando a ter uma cara De uma equação de circunferência Porém você tem a parte real X menos 2 E a parte imaginária Y menos 1 Isso aqui tem que ser igual a 2 O que é que você tem? Voltando pra essa equação de Z, ó Z é quem? A ao quadrado mais B ao quadrado Então eu vou substituir esse cara aqui Que é o Z Aqui dentro Então vai ficar assim, ó Deixa eu colocar aqui em cima Vai ficar O Z, o módulo de Z Vai ser igual X Raiz de, né? X Menos 2 Ao quadrado Que é essa partezinha aqui Certo? Mais Mais Y Y É Y mais 1, né? A gente tá aqui É Y mais 1 Esse aqui é positivo Esse aqui é positivo também Y mais 1 Ao quadrado Beleza? Isso tudo na raiz Isso aqui tem que ser igual a 2 Beleza? Então vou elevar os dois termos ao quadrado Pra ficar assim, ó X menos 2 Ao quadrado Mais Y Mais 1 Ao quadrado Isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado Beleza? Eleveu os dois termos ao quadrado Quando ele eleva isso aqui ao quadrado Eu corto a raiz, né? E aqui eleveu ao quadrado Foi pra 2 Ó, como é que ficou? Ficou a parte real Mais a parte imaginária Isso aqui igual a 2 Agora compara isso aqui com a Fórmula da circunferência Fórmula da circunferência diz o que, ó X menos A Ao quadrado Mais Y menos B Ao quadrado É igual a R ao quadrado Se isso aqui foi 2 Então significa que meu R ao quadrado É igual a 4 Então meu R É raiz de 4 Raiz de 4 é 2 Ele pergunta se é uma circunferência com raio Raiz de 2 Não, é uma circunferência com raio 2 Não raiz de 2 Realmente forma uma circunferência Olha a forma X menos 1 ponto A Mais Y menos 1 ponto B Mais 1 ponto B Mais 1 ponto B Igual a A minha raiz ao quadrado E tudo isso ao quadrado, né? Então seja Realmente é uma circunferência Certo? Porém não é de raio Não é de raio 2 É de raio Não é de raio raio de 2 É raio 2 Beleza, gente Era a caixãozinha mais complexazinha da prova Que aí você teria que ter Domínio, né? De números complexos Show de bola Vamos embora pra próxima O maior Vou começar por essa O maior valor da função trigonométrica F de X Igual a seno de 2X Seno ao quadrado de X Menos 4 seno de X Mais 5 É igual a 10 Essa caixãozinha também é tranquila Primeiro A primeira coisa que você precisa saber É quando é que o seno de X é máximo Quais são os pontos que o seno de X é máximo Existem dois pontos que o seno de X é máximo O seno de X vai ser máximo no ponto 1 E no ponto menos 1 É só você lembrar do círculo trigonométrico Você tem um círculo trigonométrico qualquer Nesses pontos aqui Que eu estou marcando Que é o ponto 1 e o ponto menos 1 O seno é máximo Da mesma forma que nesses pontos aqui em cima Aqui e aqui O cosseno é máximo Aqui seria o cosseno de 90 graus E aqui seria o cosseno de 270 E aqui seria o seno de 0 E aqui seria o seno de 180 Ou seja, o seno é máximo no ponto 0 Ou 360 graus E ele também é máximo no ponto 180 graus Certo? Então esses são os dois pontos de máximos do seno No ponto 1 e no ponto menos 1 Então agora eu vou substituir nessa função aqui F de 1 Vamos tentar F de 1 primeiro Vai ficar seno ao quadrado Seno ao quadrado de 1 Seno de quadrado de 1 Menos 4 vezes o seno de X Ou seja, o seno de 1 Mais 5 Vamos lá Vai ficar F de 1 Que vai ser O seno ao quadrado de 1 1 O seno de 1 O seno ao quadrado de 1 vai dar 1, né? 1 ao quadrado 1 ao quadrado Menos 4 vezes o seno de 1 Seno de 1 é 1 Mais 1 Opa! Vezes 1, mais 1 Mais 5 Então vai ficar F de 1 Vai ficar 1 ao quadrado de 1 Menos 4 vezes 1 dá 4 Mais 5 Isso aqui vai dar quanto? 1 menos 4 dá Menos 3 Menos 3 mais 5 Dá 2 Ou seja, você tem Que a função é máxima no ponto 2 Ele pergunta se é no ponto 10 Até agora não Porém você percebe que o seno de X Ele é máximo em dois pontos Então vamos testar agora por menos 1 Então vai ficar F de menos 1 Porque o F de 1 não deu Vamos ver se é F de menos 1 Vai ser o seno ao quadrado de menos 1 Menos Menos 4 vezes o seno de menos 1 Mais 5 Certo? Vai ficar assim, ó Seno ao quadrado de menos 1 É seno de menos 1 Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1 Menos 4 vezes o seno de menos 1 Seno de menos 1 é? Menos 1 Menos 1 vezes menos 4 dá? Mais 4 Né? Porque estamos multiplicando por menos 1 Mais 5 Vai ficar 1 mais 4 mais 5 Isso aqui dá 10 Tranquilo, gente? Então, ou seja, você precisar de saber Essa relaçãozinha do seno Onde é que o seno é máximo Existem dois pontos para o seno ser máximo No ponto 1 e no ponto menos 1 E você substituiria Quando você substituísse Você iria encontrar esse valor aqui, ó O ponto 10 Show de bola, né? Vamos ver Próximo O resto da divisão do polinômio Px Igual a 4x ao cubo Menos 2x ao quadrado Menos 3 Pelo polinômio Q de x 2x ao quadrado Menos 1 Ele pergunta se o resto É dado por isso aqui Vamos ver aqui? Vou botar essa aqui no quadro Ó Você tem um polinômio 4x ao cubo x ao cubo Menos 2x ao quadrado Menos 3 Dividido Por 2x ao quadrado Menos 1 2x ao quadrado Menos 1 Lembra de divisão do polinômio? A gente vai ter que dividir por partes Até chegar no resto Que a gente não consiga dividir mais Então vê só Então eu vou ter que dividir 4x ao cubo Por 2x ao quadrado Menos 1 Então aqui embaixo Nesse 2x ao quadrado Pra chegar em 4 Eu vou escolher o 2x Vai ficar 2x Porque se eu multiplicar 2x vezes 2x ao quadrado Volta pra quanto? 2 vezes 2 4 Certo? x vezes x dá x ao cubo Opa Consegui chegar no x ao cubo Que eu queria Então ficou 4x ao cubo Só que ele vem pra cá O que? Negativo Agora eu vou fazer A mesma coisa que eu fiz Pra o 2x ao quadrado Eu vou fazer com menos 1 2x vezes menos 1 Dá menos 2x Certo? Mas aí Como aqui dá menos 2x Ele vem pra cá Positivo Lembra? Isso aqui é divisão do polinômio Aqui eu consigo cortar 4x ao cubo Com 4x ao cubo Aqui eu não consigo fazer nada Porque aqui é um termo ao quadrado E aqui é um termo à primeira Então o meu polinômio vai ficar Menos 2x ao quadrado Mais 2x Menos 3 Só trouxe todo mundo pra baixo Beleza? Aí ó Eu quero eliminar esse Menos 2x ao quadrado Então vamos multiplicar Todo mundo aqui Por Menos 1 Tá? Se eu multiplicar com menos 1 Lembra? Menos 1 vezes 2x Dá menos 2x ao quadrado Mas como ele vem pra cá Ele vem pra cá Mais 2x ao quadrado Ele sempre vem com o valor Com o sinal trocado Tá? Então ó Menos 1 vezes 2x ao quadrado Dá menos 2x ao quadrado Como ele vem pra cá Mais 2x ao quadrado Agora vamos multiplicar O menos 1 Pelo menos 1 Menos 1 vezes menos 1 Dá mais 1 Mas ele vem pra cá o que? Menos 1 Certo? Aí eu consigo cancelar O 2x ao quadrado Com 2x ao quadrado E vai ficar 2x Menos 1 com menos Menos 3 com menos 1 Dá Menos 4 E isso aqui é o meu Resto Restou 2x menos 4 Eu não consigo dividir mais Porque agora o meu termo é 2 E o meu outro termo é 1 Certo? O meu coeficiente O meu coeficiente O 2 E o meu coeficiente É 1 Show de bola? Então isso aqui é o resto E aí quando você compara Com o resto que ele deu O resto da divisão que ele deu É 3x menos 3 O nosso deu 2x menos 4 Que é a chãozinha Errada Show de bola Vamos embora pra próxima Opa Ó Se a soma dos 6 primeiros termos De uma PA De razão 2 É 48 Então o quinto termo Dessa progressão É 13 Então vamos lá Aqui você teria que lembrar De algumas formulazinhas Primeiro a fórmula Da De uma Da soma de uma PA Lembra a fórmula Da soma da PA A soma da PA é como? A gente consegue calcular A soma de uma PA Soma de N termos É igual a 1 Mais AN Vezes N Sobre 2 Mas aí a quantidade de termos Ele disse A soma dos 6 primeiros termos Então vou somar Do A1 Até o A6 Então vai ser A soma de A1 Mais A6 Certo? Vezes 6 Porque são 6 termos Dividido por 2 Eu preciso saber Quem é esse meu A6 Ele disse que essa soma aqui É dada por 48 Então vou botar aqui logo 48 Certo? Aqui é 48 Mas eu preciso saber Quem é meu A6 Então lembra Sempre que a gente escreve Progressão aritmética A gente sempre escreve Os termos em função Do primeiro termo E da razão Eu consigo escrever O meu A6 Como sendo quem? O A1 Mais 5 vezes a razão Concorda? É assim que eu consigo escrever Lembra a fórmula geral De uma PA, né? É A1 Mais N Menos 1 Vezes R Se eu quero escrever O meu A6 Vai ser A6 Vezes Que é igual a 1 6 menos 1 5 Vezes R Tranquilo? Então esse é meu A6 Então no lugar do A6 Eu vou escrever isso aqui Então vai ficar 48 Igual A1 Mais A1 Mais 5R Tudo isso multiplicado Por 6 Dividido por 2 Beleza? Agora eu tenho tudo Em função de A1 Em função de R O R O R Ele me deu Ele disse que o R É 2 Então R Vale 2 Beleza Eu vou substituir aqui Vai ficar 48 vezes 2 Dá 96 96 Vou passar isso aqui multiplicando Vai ficar A1 mais A1 Vai dar 2A1 Mais 5 vezes R Que é 5 vezes 2 Que dá 10 Tudo isso aqui Multiplicado por 6 Beleza? Resolvi aqui dentro Passei o 2 pra cá Multiplicando Agora eu vou fazer o seguinte 2A1 mais 10 Vezes 6 Igual a 96 Vou passar esses 6 aqui Dividindo Fica assim 2A1 2A1 Mais 10 Igual a 96 Dividido por 6 Certo? Eu vou melhorar isso aqui Vou fazer assim 2A1 Igual a 96 Dividido por 6 Menos 10 Eu já passei o 10 pro outro lado Quanto é 96 dividido por 6? É Tem o A calculadora é rapidinho 2A1 Vai ficar igual 6 Então vai ficar 6 16 16 16 menos 10 Certo? 16 menos 10 Que dá 6, né? Então vai ficar 2A1 Igual a 6 Então significa Que A1 Acho que tá muito baixo Vou passar pra aqui pra cima A1 vai ficar 6 sobre 2 Que é 3 Essa trabalhada toda Pra descobrir quem é o meu primeiro termo Porque lembra Pra escrever qualquer termo de uma progressão aritmética Eu preciso de quem? Do meu primeiro termo e da minha razão Como eu já tinha minha razão Eu precisaria encontrar o meu primeiro termo Certo? Aí ele quer saber o quinto termo dessa progressão Ele quer saber o A5 Quem é o A5? Eu consigo escrever o A5 em termos de A1 e de R Vai ser A1 mais 4R É sempre uma quantidade menor De termos em relação ao termo que eu quero Uma unidade menor, né? É N menos 1 Então vai ficar aqui A5 Vai ficar A1 Que é quanto? 3 Mais 4 vezes o R O R é quanto? 2 Então vai ficar 4 vezes 2, 8 Com 3 11 Certo? Ele pergunta Se isso aqui é igual a 13 Essa postazinha Errada Tranquilo, gente? Bem de boas essa, né? Uma questãozinha mais fácil Ó, vamos embora Pra outra mais tranquila Considerando-se que Em uma loja 2 meses e 3 cadeiras juntas Custam R$ 1.350 Ou seja 2 mesas Mais 3 cadeiras Custam R$ 1.350 E 3 mesas e 2 cadeiras 3 mesas E 2 cadeiras Custam R$ 1.650 Certo? É um sistemazinho, né? É correto afirmar que nessa loja O custo de 1 cadeira E 1 mesa É R$ 500 Aqui você poderia resolver O sistema Descobrir a mesa Descobrir a cadeira E aí você conseguia descobrir por tudo Lembra lá dos métodos, né? A gente conseguia fazer isso Pelo método da adição Ou pelo método da substituição Mas aqui eu vou fazendo Por um jeito mais simples Vou somar Todos os elementos Vai ficar 2M mais 5M 2M mais 3M dá 5M 3C mais 2C dá 5C Isso aqui é igual a 1350 mais 1650 Deixa eu filar aqui Pra ver quanto é que dá 1350 mais 1650 Dá 3.000 3.000 Então significa que 5 mesas Mais 5 cadeiras Vai dar 3.000 reais Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir todo mundo por 5 Quando eu dividir todo mundo por 5 Eu fico com mesa Ou seja, uma mesa Mais uma cadeira Que é igual a 3.000 dividido por 5 Dá 600, né? Então, 600 Não preciso nem resolver, ó Ele pergunta assim, ó O custo de uma cadeira E uma mesa É 500 reais? Questãozinho errado, né? A gente tá vendo que o custo de uma cadeira E uma mesa É 600 reais Tranquilo, gente? Show de bola, né? Muito tranquilo Então, ó Com isso a gente finaliza Já finaliza as questões Dessa prova E você viu que deu pra gente A gente avisar todos os tópicos Tendo sua edital, né? Então se prepare bem Pra próxima prova que vai ter De lá, né? Que aí você não pode mais Dar bobeira Então, com isso eu termino aqui Um grande abraço E até a próxima